Lucas Dill. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos que nos assistem, dizer que a nossa cidade e um dos maiores valores que a sociedade caxiense defende é o trabalho. A imigração italiana que aqui veio e os outros imigrantes que também vieram, cultuaram o trabalho. Como cidadão, como advogado trabalhista, como defensor do trabalhismo, nós temos que tomar uma postura de defesa aos trabalhadores que vieram trabalhar aqui. As declarações do vereador, as lamentáveis declarações do vereador, trouxeram esse problema tão grave para Caxias do Sul. A nossa postura como defensor da democracia, como defensor do trabalho, é repudiar essas declarações e ter uma postura profilático, pedagógica desta casa, de não aceitar a intolerância, não aceitar a xenofobia e não aceitar o racismo. Por isso que declaro meu voto favorável à abertura deste processo e temos que votar favorável. Obrigado. Obrigado.